Caminhando pra vitória, segue os crentes com Deus Firmes com Jesus na frente, pelas mãos do grande Deus A vitória vai ser certa, com Jesus a nos guiar Vencendo todas as batalhas, ganhando almas e a pregar A porta é estreita, poucos que a vão passar Vai entrar os escolhidos, os verdadeiros varões de Cristo A porta é estreita, poucos que a vão passar Vai entrar os escolhidos, os verdadeiros varões de Cristo A porta é estreita, poucos que a vão passar Caminhando pra vitória, segue os crentes com Deus Firmes com Jesus na frente, pelas mãos do grande Deus A vitória vai ser certa, com Jesus a nos guiar Vencendo todas as batalhas, ganhando almas e a pregar A porta é estreita, poucos que a vão passar Vai entrar os escolhidos, os verdadeiros varões de Cristo A porta é estreita, poucos que a vão passar Vai entrar os escolhidos, os verdadeiros varões de Cristo A porta é estreita, poucos que a vão passar Vai entrar os escolhidos, os verdadeiros varões de Cristo Vai entrar os escolhidos, os verdadeiros varões de Cristo